Pessoal, vocês estão assistindo Big Brother também, imagino, né? E mesmo quem não esteja assistindo, talvez tenha ouvido sobre a última polêmica em relação ao reality show. Na saída do participante João Luiz, o Thiago Leifert fez uma alusão ao Big Stick, que teria faltado a ele um pouco mais de força no manejo em relação aos demais participantes da casa. Ou seja, a ideia de que, para além da diplomacia tradicional, é necessário ter sempre um porrete atrás para garantir o seu interesse quando a diplomacia falhe ou não seja suficiente. Usar essa analogia talvez não tenha sido uma boa escolha, e eu vou explicar para vocês porquê. Eu sou o Lucas Leite, do Indupla com Consulta, e já que você está aqui, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e seu comentário e também seguir a gente nas redes sociais, as minhas asdafeias do canal, que aparecem aí na descrição e no card final desse vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo e quer fazer parte do nosso grupo de apoiadores, a gente tem duas formas de patrocínio, pelo PicPay e pelo Catarse. A gente vai ficar muito feliz com a ajuda de vocês. Na hora que eu ouvi o discurso do Tiago Leifert, eu fiquei um pouco confuso, eu falei Big Stick? O que você está colocando política do Big Stick, do Theodore Roosevelt, no meio de um discurso do BBB? Não tem nada a ver. Especialmente porque, quando a gente pega o histórico dessa política dos Estados Unidos, especialmente para a América Latina e o Caribe, ela não foi nem um pouco feliz, nem um pouco agradável para os países que sofreram com essa coerção vinda dos americanos. Para a gente entender o que é a política do Big Stick, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá para a década de 1820, na presidência do James Morrow. Foi o período em que a gente teve o final das guerras napoleônicas e, pouco tempo depois, as potências europeias estavam se reafirmando. E nessa reafirmação das potências europeias, o que elas estavam buscando era justamente reaver parte do poder perdido, por exemplo, em termos das colônias que se tornaram independentes. Justamente porque não queria que os europeus voltassem ao continente europeu, pelo menos não formalmente, enquanto colonizadores, europeus, o presidente americano falou que não, América para os americanos. Que naquele contexto queria dizer que, olha, aqui nesse continente, aqui na hemisféria ocidental, quem manda sou eu. Então europeus, fiquem longe daqui. Essa é a chamada doutrina moral, que vai legitimar e vai justificar uma série de ações dos Estados Unidos em relação à América Latina e o Caribe. Lá no comecinho do século XX, a gente vai ter o discurso do presidente Theodore Roosevelt, um indivíduo que assume os Estados Unidos com um discurso imperialista, de expansão, de domínio, de conquista, que olhava os Estados Unidos enquanto uma grande potência. Ele acreditava, então, nesse ímpeto americano de dominação, de conquista, de que deveria valer o poder que eles têm em relação aos demais. E, em especial, aqueles países que seriam próximos dos Estados Unidos, no Mediterrâneo próprio dos americanos, que seria justamente o Caribe. A movimentação política, nesse sentido, desse discurso do presidente, vai ser chamada de Corolário Roosevelt, a doutrina moral. Ou seja, um adendo à doutrina moral, em que ele vai estabelecer que, olha, aqui não é só a América para os americanos. Aqui é onde só os americanos podem intervir e o farão antes de que os europeus possam fazê-lo. Então, nesse caso, o que ele está estabelecendo é uma nova política. Na verdade, é uma radicalização da doutrina moral em que ele coloca os Estados Unidos enquanto um grande interventor para todo e qualquer assunto de política internacional que os Estados Unidos mesmo achassem que fossem do seu interesse. Ou, caso fosse relacionado a interesses europeus, os Estados Unidos ainda seriam o único ator possível, legítimo, de intervir para garantir esses mesmos interesses. Isso ficou marcado principalmente pelas crises que ocorreram na Venezuela no comecinho do século passado, em que os europeus ameaçaram atacar o litoral venezuelano para que houvesse pagamento de dívidas. Os Estados Unidos intervieram e, ao invés de mediar o conflito que eles mesmos fizeram, eles atacaram a Venezuela para mostrar que eles detinham, portanto, esse privilégio do domínio ao ataque aos sul-americanos e aos centro-americanos. Junto dessa política toda é que veio justamente a ideia do big stick, que é o quê? Fale manso, mas tem um porrete atrás. O presidente Roosevelt, então, ficou conhecido como aquele indivíduo que chega com a diplomacia para conversar com todos, disponível, interessado, que gosta de expandir os interesses dos Estados Unidos no exterior, mas que, obviamente, por trás tem um porrete bem grande a fim de darem todos os países que, porventura, não seguissem os interesses americanos. E esse big stick atingiu, de fato, não só a Venezuela, como, lá vem a lista, Cuba, Nicarágua, Haiti, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colômbia, República Dominicana e outros. Ou seja, quer falar sobre a política do big stick? Fala. É de bom tom? Não. Fica a dica aí para o Thiago Leifert, então, para evitar falar sobre o que ele não conhece. Ou, pelo menos, para usar outras analogias. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido do que se trata a política do big stick em relação à doutrina moral e o corolário Roosevelt. E, se foi o caso, curte aí embaixo, deixa o seu like, comenta também e fala o que você achou. Se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Tá jóia? Eu espero vocês em breve. Tchau, tchau. Oi, Mujica. Tudo bem? Você quer participar do vídeo? É isso. Portanto, ocupar esse lugar por meio... Foi o grande... Desta aí. Ele derrubou uma cartinha em cima de mim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.